5, 4, 3, 2, 1, GO! Bora! Esquerda a fundo em 20, fecha em 3, curta mais, abre o muro, para 30. Esquerda a fundo, fecha para 30, para a direita meia longa a fundo, corta ligeiramente para 40. Para a esquerda a fundo, fica a travar, para a direita 3, fecha. Para a esquerda longa a fundo, fecha no início mesmo, para 60. A esquerda a fundo 100, é uma esquerda a fundo, quase 4, trabalha em 10, para virar na casa. Esquerda 2, curta. Direita a fundo para 20, para a esquerda a fundo 150. A direita a esquerda a fundo para 150, e lá em cima é uma esquerda rápida, sobre o topo, fecha ligeiramente, é rápida mesmo. É quase a fundo, para a direita 3. Não corta, é curta, mais, não corta, para 100. Está a direita a travar, para a esquerda 2, não corta, é rápida, para 40. Para a direita 4, curta, fecha e passa logo a fundo, para a 40. Para a esquerda 3, fica, suja na saída. É uma 3, suja na saída, vários trilhos, na sujidade. A direita 4, curta, fecha. Para a esquerda a fundo, para a 40. Para a direita 5, no topo, fecha em 3. Curta, na tensão, no topo. Para a 20, para a esquerda, quase a fundo, fecha. Para a direita 4, fecha 3, ligeiramente. Para a 20, para a esquerda a fundo, 40. Para a direita 5, longa, fecha no fim, na renda em 2. Curta, até a tratar, corta. Para a 20, para a esquerda 2, longa, fecha no fim. Estreita na saída, atenção. A informação, quase 1, para a direita a fundo, 20. Para a direita a fundo, para a esquerda a fundo, para a 20. Para a direita a fundo, para a esquerda a fundo, no topo. Atravarem 10, para a esquerda 2, curta, cedo, para a 20. Para a direita 4, fecha na casa. Para a esquerda a fundo, para a direita a fundo, 30. E no Moro Branco, vira que é uma esquerda 2, curta, para 30, a disser. Para virar na direita 1, curta. Está bem aqui na direita, não puxo a droga na mão, não puxo a droga na mão. vai, isso, vai embora, isso topo 60, por dentro, na esquerda 4 rápida, fica em 20 para a direita a fundo, curta, fecha e corta para 150, corta sempre ligeiramente só isso, para a esquerda 3 curta, fecha no início e abre para 50 para a esquerda a fundo, fica ligeiramente para a direita a fundo, corta ligeiramente para 20, para topo longo para 30 e a tratar, na direita 3, longa corta ligeiramente no início, fecha no fim em 2 e corta isso, corta aí, para 50 sai bem, isso, para a esquerda meia logo a fundo, fecha na saída, não alarga para a direita a fundo, para 40 para a direita 2, curta mais corta, para 20 para a esquerda 2 fecha no meio e passa a fundo, não alarga, topo 60 para a direita 3 curta mais, para 20 para a esquerda longa a fundo fecha no fim da caparagem para topo, com a direita ligeiramente, está a fundo para 100 para topo, travar em 20 para a esquerda 4, curta no muro, para 30 para a esquerda 2, quase 1 quase 1, para 20 para a direita a fundo, para 30 para a direita a fundo, para 50 para a direita 3, quase 4 para 30 uma esquerda a 4, longa fecha mesmo em 3, que enrola para 20 para a direita a 4, curta corta ligeiramente para a esquerda a fundo, topo, topo fica, para 30 para a direita 2, curta quase 1 para 30 para a esquerda 2, cento-se para 50 para a esquerda? 3 para a direita a fundo, longa fica em 20 para uma esquerda 3, rápida para 60 para uma esquerda longa, longa a fundo fica para a direita 2, curta mais para 30 para a direita a fundo, 40 para a esquerda 2, longa quase 3 para 60 para a direita 2, curta, não alarga 20, é da pedra, lá em cima para a direita 3, curta, fica uma esquerda longa a fundo enrola ligeiramente, certo fecha no fim fica para a direita a fundo para a esquerda a fundo para 20 para a direita a fundo, 60 e atenção no topo a da pedra é uma esquerda a 4 que passa longa a fundo enrolar mesmo para a direita a fundo, para 50 para a direita 3, longa fecha mesmo no início e passa a fundo que enrola na esquerda a fundo para 60 atenção na esquerda 3 fecha mesmo é quase 2 para 30 para a direita a fundo 20 para a direita a 5 a travar para a esquerda 3, rápida fica e atenção no topo do topo de forma mais devagar direita a 3, curta para a esquerda a direita a fundo para 30 para a direita a 3, curta para 20 para a direita a 5 trabalha em 10 para a esquerda a 2 meia longa fica para o topo 40 em paralelo para a direita a 3, curta rápida abre a garagem para a 40 para a esquerda a fundo fecha no posto para os dentos para o topo 60 para a esquerda a 4 fecha para a 60 para a direita a 3, curta quase 4 50 para a esquerda a 3, rápida para a 60 quase 4 também para a direita a fundo e fecha em 4 para a 200 isso, faz a fundo lá para dentro já, faz tudo a fundo tudo a fundo para a direita a 1, curta atenção no interior não corta agora faz bem isso para a esquerda a 4 para a esquerda a fundo fecha mesmo enrola ligeiramente deixa abrir para 200 outra para a direita a fundo larga não corta muito para a 100 com a esquerda a longa a fundo fecha mesmo com o topo de longo na saída pela direita para 200 para a direita a 5 curta por fora ligeiramente trabalha em 20 para a direita a 3 se ele fica vou trabalhar mais tarde um bocado aqui com a esquerda a 3 curta fecha para 20 isso já pode ir de gás para a direita a fundo para a 60 para a mirada é topo trabalha em 30 para a direita a 1 quase a cortar quase 2 isso isso já já topo de 200 toma atenção para a direita a 5 curta cedo com a esquerda a longa a fundo deixa abrir para 50 para a direita a fundo para a esquerda a 4 curta quase a fundo corta é 4 curta quase a fundo fica para a direita a fundo abre 30 para a direita a fundo curta fecha em tarde para 20 para a direita a 5 fecha e fica a travar para a esquerda a 3 curta fecha na saída para a direita a fundo para a esquerda a fundo por fora 30 para a esquerda a 2 longa quase 1 fecha a meio para a 60 vamos para as direitas vai para a direita a fundo fecha no fim com o topo no meio passa longa a longa a fundo duas vezes para 30 até ao posto do caminho é uma direita a 2 curta fica direita a 2 curta fica para a esquerda a 3 quase a fundo para a 30 para a direita a 4 fecha a meio quase 3 é uma 4 fecha a meio quase 3 fica a esquerda a longa a fundo fecha no início é sobre o topo deixa abrir para fechar no caminho mais 80 para a esquerda curta a fundo corta para a 30 para a topo pela esquerda fica em 20 para a direita a 3 fecha em 2 sai devagar enrola sai limpo e pico na 2 sai bem aqui na 2 sai bem fica em 20 para a esquerda a fundo cedo abre para 60 para a esquerda a fundo para a 30 para a direita a 4 curta para a direita a fundo para a esquerda a 4 cedo fecha e abre com 80 com atenção no topo para a esquerda a 4 longa fecha e depois do topo passa a 3 longa enrola na saída duas vezes para a 20 também volar em 3 para a direita a 2 fecha no início para a 20 topo pela esquerda fica logo para a direita a fundo e fica a trabalho em 10 para a esquerda a 2 fecha para a 20 para a direita a 1 passa a fundo corta ligeiramente para a 20 para a esquerda a 3 quase 4 curta cedo e passa a fundo abre para a 20 para a esquerda a fundo para a direita a fundo corta ligeiramente com areia com a esquerda a 4 tá bom 8.37 foda-se do tempo é? temos 8.37 o IFAS 39 foi na primeira também é mau não é bom foda-se da forma que temos o carro também é foda-se o 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 foda-se